Música Quer fazer o que? O vídeo do Youtube Pra ser famoso Nós indo pra Bariloche hoje Por primeira vez de a neve Eu vou registrar o momento indo no Youtube Visio e Lara Visio e Luca Música 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 Tá frio? Não, tá muito frio. Puxa, tá frio. A gente chegou aqui em Barboche. E aí galera, a gente tá aqui procurando as roupas de neve. E vocês escolheram igual a ele. A gente já alugou as equipes pra gente andar na neve e esquiar. Agora a gente tá indo pegar o ônibus. Pra esquiar na neve tá um frio do caramba. O que vocês querem declarar? Tá frio. Porra que tá. Tá frio. 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 Música Como é que foi o dia intenso de despiagem? Eu gostei de despiar, mas eu já peguei. Eu peguei, caí, 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 mas na última só o lugar do dia. Tu caiu de novo, caiu de novo. Mas foi uma caída bonita com um técnico. Aqui um pouquinho de marinoche à noite. Não tem muito o que fazer à noite nessa cidade, eu acho. Eu só vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui no dia. Seria?